Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje o meu assunto é extremamente irrelevante. Preste atenção. As seis maiores razões por que os casais se divorciam no Brasil. Certamente você vai ficar surpreso com algumas destas razões. Isso é muito bom para a gente refletir, analisar e fechar brechas para que o divórcio não chegue na nossa casa. As seis principais razões por que os casais se divorciam no Brasil. Segundo a pesquisa feita pelo advogado Luiz Kignel, estas são algumas razões que casais se divorciam no Brasil. Sabe qual é a primeira razão? Traição. De acordo com o doutor Luiz, o homem não aceita ser traído. Ele é o primeiro a pedir o divórcio quando a esposa desenvolve um relacionamento amoroso com outro homem. É importante lembrar que os homens também traem e que muitas mulheres traídas tentam dar uma nova chance para salvar suas famílias e outras optam pelo divórcio. A segunda razão por que os casais se divorciam é a monotonia. A monotonia no casamento é um dos fatores que provoca muitos divórcios, pois o fato de sempre fazerem a mesma coisa com marido e mulher os tornam acomodados. A vida conjugal passa a ser vazia, deixando ambas as partes insatisfeitas e frustrados com o relacionamento. Em outros casos, a esposa abandona sua carreira profissional para cuidar dos filhos e após anos de dedicação, o marido, sem freio na língua, afere dizendo que ela parou no tempo e não fez nada de útil pela família. Por isso, vença a rotina, vença a monotonia, antes que a monotonia vença você e destrua o seu casamento. A terceira razão por que casais se divorciam é o dinheiro. A falta de comprometimento e responsabilidade sobre as finanças da família recai sobre o matrimônio e por não saberem como lidar com a situação, muitos casais escolhem o divórcio. O problema de finanças com certeza está entre os principais vilões do matrimônio. Se o marido ganha X, é óbvio que a esposa não deveria gastar Y. Ou seja, a balança financeira deveria estar sempre equilibrada dentro do lar. Porém, isso não é o que ocorre. E por razões mesquinhas ou problemas de distúrbios financeiros, alguns acabam gastando acima das possibilidades, levando toda a família a passar muitas necessidades. O meu conselho a você é que você faça um curso sobre educação financeira pessoal. A quarta razão por que casais se divorciam é o abuso. Gente, todos os problemas que eu citei são terríveis de serem enfrentados no divórcio, mas acredito eu que não tem sofrimento maior do que ter que admitir que o cônjuge foi sua maior decepção, seu maior inimigo, pois não feriu apenas seus sentimentos, mas lhe machucou e destruiu a família que vocês conquistaram juntos. Entretanto, é de grande valia lembrar que em casos de abusos o divórcio torna-se justificável, porque quem ama verdadeiramente jamais irá machucar e você deve denunciar. Ainda que você o ama e deseja tentar ajudá-lo, a melhor ajuda será você denunciá-lo e procurar um profissional especializado para você aprender a lidar com tal situação. Presta atenção, presta atenção, amar não significa encobrir, esconder e deixar de denunciar. Abuso é coisa inadmissível e muito séria. A quinta razão por que casais se divorciam, expectativas triviais. Muitos casam acreditando que viverão os felizes para sempre, sem terem que enfrentar os grandes dragões, os grandes desafios, como as falhas, falta de recursos financeiros, os problemas com os filhos e principalmente os desafios como casal, que se forem listados serão muitos. Lamentavelmente, estas pessoas tornam-se frustradas com suas expectativas quanto ao matrimônio, pois elas não alcançarão tudo o que elas desejavam. E por não saberem lidar com tal situação, ao invés de buscarem ajuda profissional, espiritual, com um mentor, um conselheiro, elas fazem a opção pelo divórcio, o que não deveria ser assim. A sexta e última razão por que casais se divorciam é a imaturidade. A pessoa imatura possui um conceito restrito e errôneo sobre relacionamento familiar. Ela pode até ter o desejo de ter uma família, porém, por sua falta de preparo, ela jamais conseguirá manter um casamento. É por isso que ela opta pelo divórcio. Há um número crescente de jovens despreparados que se casam cedo demais, não se preparam da maneira precisa e nem buscam avaliar o parceiro e suas ações. Simplesmente veem o que querem ver e tapam os olhos para o essencial que está relacionado ao caráter e comprometimento que o companheiro deveria desenvolver durante o período de namoro. Veja só, são seis principais razões por que as pessoas se divorciam. Eu gostaria que você ouvisse mais de uma vez esta reflexão. Para quê? Para você fechar todas as possíveis brechas que podem levar um casal à separação. Prevenir é melhor do que remediar. Crise é como cair no rio. Ou você nada ou você morre. Mas é sempre bom você aprender a nadar antes de cair no rio. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Olha, a sua audiência é muito importante. Então marque a sua audiência aqui no nosso canal. Deixe sua pergunta, deixe sua sugestão, deixe sua crítica. Sabe por quê? É muito importante essa sua participação no trabalho que nós estamos fazendo. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o seu presente e o seu futuro. E te ajude a lidar com sabedoria com o seu passado. E a melhor coisa que se faz com o passado é deixar no passado. Olhe para frente. Deus abençoe você. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.